Essa é a galada da tarde. Vai menino, vai lá. Bora. A cabeça aí. Aí chato, a filhota fazendo ninho e aquele ali, aquele novinho que pegou canto do Ituí, a filhotinha aí, o casalzinho está acertando, vai descer para pegar mais capinho. Está dando tudo certo. Acertei duas fêmeas.